A gente foi acionado aqui no local, na Faria Pereira, onde ocorreu um acidente com a composição da linha Ferra com o ônibus da Giovanni. São trabalhadores que estavam deslocando aí para a Serra do Salitre, na mineração, e segundo o motorista do ônibus, ao transpor aqui a via, ele até percebeu que vinha a composição, mas porém não deu tempo de fazer a transposição ou parar a tempo, ok? Vindo aí colidir a composição Ferra com o ônibus. Nesse acidente teve aí aproximadamente 10 vítimas, sendo aí 6 delas sendo socorridas pelo resgate do combo de bombeiros, que também esteve no local, prestando aí os primeiros socorros, e as demais aí, que a gente não tem conhecimento quantas são, optaram por deslocar por meios próprios aí para o hospital. A princípio são apenas ferimentos leves e médios, ok? Não teve nenhuma lesão grave nas vítimas que foram acidentadas aí, nesse acidente. Ó, por volta das 6 horas e 15 minutos, fomos acionados para atender uma ocorrência na Avenida Faria Pereira, no cruzamento da linha Ferra, onde nos deparamos com o ônibus de uma empresa de trabalhadores. No local, ele teve uma colisão lateral, foi barroado pelo trem, e este ônibus não teve mais danos, como capotamentos, nem outros. Já estava à frente, já na pista, já. No local nos deparamos com 6 vítimas, conduzidas, todas conduzidas ao pronto-socorro, ficando a cuidar dos médios. Ó, o pessoal se queixava mais de dores internas mesmo, como contusões, possíveis suspeitas de fraturas, dos quais tem que ser, é lá, feitas alguns outros exames, para estar confirmando essas suspeitas e algumas fraturas, como dores nos bastos e outros locais. A GOBM atendeu no local e fez todos os procedimentos de mobilização e de socorro e primeiros socorros até a chegada do nosso soporte.